E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário E galera, esse aqui a gente ficou aqui no canal pra trazer mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, o assunto é o seguinte, a capa da off, galera Muita gente tava me perguntando se eu comprei, como que eu comprei e tal Eu comprei na Optifine, galera, tipo, seguinte, eu tinha uma capa da off já Que um inscrito tinha me dado, um ex-inscrito, porque aí, tipo, ele tinha um servidor Aí com... tinha um outro servidor que é o Pandax, que eu era master Não sei se eu vou ser ainda, não sei se os caras vão me querer lá, mas acho que sim Então, aí, eu tava lá, o servidor lá, o Pandax, no caso, no caso não, né No caso, ele ficou muito famoso até, quando ele lançou o XKW, deu 50 players on e tal Tava bombando, tava da hora lá, o servidor ia ficar mais da hora, mas agora vai virar full PVP e tal Mas, ele tinha me dado a capinha, depois ele tirou a capinha Começou a dar dislike em todos os meus vídeos, divulgar os vídeos pra dar dislike Mas, como eu não sou bobo, eu bloqueei ele, bloqueei as pessoas que estavam dando dislike Pronto, o canal tá de boa Galera, eu quero te pedir, mano, se você quiser um salve aqui no próximo vídeo, o que você faz? Dá like e vai lá no meu Twitter e manda uma print que você tá com o sininho ativado Pra você ganhar um salve aqui no próximo vídeo, beleza? E as pessoas que mandaram essa print foi o loot PVP, só ele, porque, tipo, eu tô gravando bem em seguida Do último vídeo de XKW, entendeu? Então, cara, se você quer ganhar um salve, ativa o sininho e seja o primeiro a comentar Porque eu posto o vídeo e depois eu vou tentar gravar mais um, tá ligado? É mais ou menos assim, então se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo Faça isso que você vai tá ganhando, beleza? Então, bora lá pras partidas e parar de enrolação Bom, galera, já entrei aqui nessa primeira partida no mapa Relíquia da Morte Então, bora lá tentar ganhar essa partida aqui, mano Eu tô com a textura default, normalzinha mesmo Bora aqui pegar nossos itens bem rapidinho, galera E, mano, eu vou tentar tá postando dois vídeos por dia, não tenho certeza, tá ligado? Então, cara, se você quiser que eu poste dois vídeos por dia Quem sabe pode ser Ted in Skywars Deixa o like aí pra tá fortalecendo, beleza? Vai lá, divulga nas suas redes sociais Divulguem tudo que você puder, beleza? Pra que você possa tá ganhando um salve, principalmente Que você possa tá ajudando o canal, beleza? Ó, o Skyming Gamers está um pouco lagado Pouco, pelo menos, né? Porque, é, normalmente ele tá muito, tá ligado? Beleza? Deixa eu colocar essa espada aqui Aqui, deixa isso aqui, aqui Meu Deus, peguei speed com uma maçãzinha Cadê os outros players? Vamos tentar matar os outros players Tem um cara ali que tá me tirando o arco Ele tem só seis players, mano Deixa eu ver se tem alguém atrás Não tem, não Ó, cadê ele? Tá aqui Ó, a gente vai tentar matar ele aqui Ele tá com stick Beleza Nossa Merda, merda, merda Aí Não, não Bota aqui Bota aqui, cara Bota aqui, parça Você não tá com stick? Nossa, mãe Olha isso, velho Deixa eu comer uma maçã aqui O cara fugiu ali Tá com stick de repulsão Mas, beleza Ó, tá só um nele Aí Aí O cara não viu que eu tô atrás dele, tá ligado? Tá querendo correr O cara quando corre, mano Você tá ligado que ele já vai perder, né? Aí ele corre mais ainda Não sei porquê, né? Tem só mais dois caras Que eles estão aqui, mano Ó Vamos ver Aí já pulou já ali no cara ali Ok Vamos subir aqui pra cima aqui já, ó Eu queria pegar double kill, né? Mas não deu Ah, não consegui quase kill nenhuma, galera Só duas kills, mano Mas tá suave, mano Bora lá pra próxima partida E eu já volto aqui com vocês Bom, galera Já voltei nesse mapa Agreste aqui Já tá iniciando aqui já Bora lá tentar ganhar essa partida Aquela última partida A gente não pegou quase kill nenhuma, né, men? Então vamos tentar pegar kill aqui Melhor Mais kills aqui, né? E ser sucesso pra gente, tá ok? Ok Bom que a gente pegou uma speed aqui, men Deixa eu dropar isso aqui Ok Vou colocar isso aqui O cara já tá rushando ali pro Fist Já tá rushando Não, rushou já Vou tentar rushar junto com ele aqui, ó Ai, meu Deus Caiu no negócio aqui Ele tá querendo tacar ovo na gente Olha lá, tá vendo? Ele tá preparado Aí, já taquei ovo nele aqui Aí, problema Nossa, ele tá na posição boa, men Caraca Aí Tá aqui regendo a gente Olha lá Matamos o cara Não, não matamos não Matamos não Oxi 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 Que treta é essa aqui, velho Oxi Que treta é essa aqui, velho Aí Matamos Nossa Foi combat Deixa eu dropar isso aqui Colocar isso aqui Aí Essa é a hora que a pessoa fica com raiva Tá ligado? Do foguetinho, mano O foguetinho Enche o saco às vezes, tá ligado? Mas o foguetinho, galera Que nem eu tava falando, mano Tipo Não é uma coisa que só lendários tem Se você jogar de boa mesmo Você pode ter seu foguetinho, ó Suave Tá ligado? Não é nada demais, mano O cara tá fodindo aqui, velho Ele tá sem vida, ó Batei Veitar aqui, né, velho Veitar Ó, tem um cara aqui já, ó Vamos chegar aqui no No vral, ó No vral Tem que ser no vral, ó Tem que ser no vral Eita, esse cara também tá no vral, ó No vral A gente matou ele já, ó No vral também, né Quê? Ah, mano Até morre, velho Ah, velho Ah, men Eu queria mais que eu, men Bora lá pra próxima partida, galera Segunda partidinha aqui Bem safe Bora lá pra terceira, ó Parabapum Vamos lá, galera Nova Pangeia Tentar ganhar essa partida Segura, fião Vamos lá, galera Bora tentar ganhar essa partidinha aqui Safe E vamos lá, manos Galera, também eu tô querendo trazer vídeos em outros servidores Servidores de Skawars Tá ligado? Eu também tenho tag youtuber em um servidor aí que eu vou tá postando vídeo depois pra vocês Talvez esse vídeo que eu falei que eu tô... vou fazer, já fiz já, tá ligado? Não sei Tô pensando aqui agora que eu vou gravar Não sei qual que eu posto primeiro Tá ok? Deixa eu vir pra cá Quase que eu morri Quase que eu morri Só acho que esse foguetinho delícia me salvou Da minha morte Nossa senhora Nossa senhora E aí, velho? Vai fazer isso mesmo, velho? Vai fazer isso mesmo, velho? Eu falei, velho Não vem, não Não vem, não Que vai dar merda pra você Nossa, velho Velho, eu tô um tank, velho Já pensou se eu pego um aspecto aqui, ó Cadê? Vou tacar essa speed aqui Começo aqui Ok Aspecto... Ah, não é aspecto, velho Mas eu peguei um arco do xarabararamba Vamos tentar acertar esse cara aqui, ó Ok Meu filho Meu filho A gente não espera não, rapaz Se você pôs bloco na frente A gente tá mais ferrado que tudo, parça Eu vou aqui já nesse cara aqui, ó Tá ligado, meu irmão Tá ligado, meu irmão Já morreu já também Tá paia, velho Nossa, a gente tá muito OP, velho Não morreu, não? Ah, tá Já ia falar, caralho Como assim? Como assim? What the fuck? Who's dead? Ali, o último player tá ali já, ó Vamos tacar a Ender aqui Ok Ele tá com graveto de repulsão Não Não tá, não Deixa eu tentar tacar um esqueleto nele Aí, vem cá, man Vem cá, man Que que foi, man? Olha, o man, velho O man desvia Matrix Matrix Agora pega Matrix, ó Pega Matrix Ih, não pegou Matrix, velho Ó Vou matar ele no arco No arco 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 Não Não Calma, man Vai matando meus esqueletos aí, man Ó Ó Segura Segura Ó Segura Tá pouco, ó Calma Calma Só não vai morrer, hein Só não vai morrer, hein Se morrer é tristeza pra nós Ó Acertei mais um Ó Segura Vai morrer, galera No arco No arco, galera Coitado Beleza, galera Maldade, mano Parapapá Entrei aqui no mais um mapa O mapa O fim Segura, fião Vamos ganhar essa partida aqui, hein Galera Bom, mano Eu decidi que fazer um vídeo mais longo até, né Porque esse vídeo vai ficar um pouco mais longo Então, galera Se vocês gostam E querem que eu faça vídeos assim mais longo Comenta aí Faz vídeo mais longo, beleza Só pra mim saber Se vocês querem vídeo mais longo Ou vídeo mais curto Mas com certeza Vídeo mais longo, né Caramba Esse cara aqui tentando me matar Esse ser maninho Beleza Deixa eu fazer o seguinte Aquele cara achou que me matou Mas não me matou, né Tacando o ovo Isso é feio Meu irmão Meu irmão Nunca se esqueça Ah, não, man Olha esse man aqui Tá meio das doidas, hein Olha, caiu no chão aqui Ai, caralho Ai, caralho Matei já o meu parça Aqui que tava me tacando bolinha Mereceu morrendo Mereceu, galera Pode falar Mereceu, mano Tacou Tacou negócio em mim, mano Ah, mereceu Por favor, man O cara ainda pedindo time ali, velho Olha ali, galera Meu Deus, velho Meu Deus Meu Deus Beleza Ó, galera Só vamos aqui pra frente Tomara que não tenha ninguém Tem um cara ali que eu vi um nick Mas vamos subir pra cima Pegar os itens daqui Tudo E ficar o pelão Mentira que a gente só tem um arco na mão Olha lá, velho Toma o irmão, doido E vai vendo Nossa, não tem nada, cara Golosco Ó, galera A gente faz uma LG assim, ó Ai, ai Nossa, eu quase morri, doido Ai, ai, ai Eu vou acabar morrendo do coração, velho Já pensei o cara O arcado lá de cima, velho Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Uh, pirulito Com doce e salgado Com de frango Pera aí Vamos lá Vamos com calma, galera Vamos ruxar com calma A gente tá sem vida Lembre-se isso, Zegamer Lembre-se isso Deixa eu ver ali em cima Lá em cima Tá de boa Rapun pirulito caiu aqui, ó Aqui, ó Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê E tá sem vida também, eu acho Tá sem vida, tá sem vida Peguei, 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 peguei Não, 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 não Calma, pirulito Calma Ganhei Como assim, man? What the fuck? What the fuck is there? O cara ficou até puto ali, mano Rolosco, velho Essa foi foda, viu, galera Nossa, mano Essa foi muito épica, velho Sério, velho Bom, galera Então, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Já sabe, né Deixa o like aí pra tá fortalecendo Se você for novo por aqui, mano Sério mesmo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativar as notificações de vídeo E mandar uma print lá no Twitter Pra que você possa tá Ganhando salve no próximo vídeo Então, é isso aí, galera Vou ficando por aqui Um abraço, um beijo E um tchau E um queijo E um mato E um robo E um robo E um rei tudo Nossa senhora Falou, galera Tchau E aí Galera Beleza Aqui é o Romário E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho